Estou de volta com o SteerCrazy featuring Bobo, portanto este jogo também é muito conhecido como Bobo e eu já tenho este jogo há muitos anos, não esta cassete mas aquela grande dupla original embora que esta cassete também é original, não esta rebobinada portanto vou testar a ver se tem o jogo aqui deste lado ou não ou rebobino, rebobinar também é uma boa ideia Ora eu joguei este jogo pouco na altura em que ele saiu até porque este jogo era um pouco difícil de perceber como é que se jogava e eu lembro-me que estava sempre, sempre, sempre a perder e no primeiro nível perdi a UE, depois as vezes fazia game over no segundo nível A capa é bastante chira Muito sinceramente esta capa é muito chira Não há aqui nada a apontar Spectrum 48 e 128 capa mas acho que este jogo não tem modo 128 apesar que vou carregá-lo em modo 128 A lombada também se via muito bem Mesmo cá atrás mantém o mesmo tema das cores mas depois aqui nos gráficos isto não dá para perceber bem o que é que é E com este nível de cor Pois Atari ST Era o que eu ia dizer Ou era do Atari ou era do Commodore Amiga Portanto Incrível não é? As cassetes raramente mostravam quais eram os gráficos do Spectrum Raramente Porquê que será? E vocês dizem Ah porque o Spectrum era bem da mal e tal graficamente Não Mesmo as do Amstrad Também muitas vezes mostram os gráficos do Amiga ou do Commodore 64 Portanto isto era geral Não tenho boas recordações deste show Mas vamos ver o que é que nos espera Vamos a isto Bora lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E o SteelcrazyBobo já carregou isto é muito rápido Cliquei no file para escrever o meu nome Enter Aparece para escrever outro nome Ok Então se calhar Se calhar agora não estava para escrever Ah tá Ah pois Agora vamos a outro load Ah 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 O que é isso? 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 Olha eu. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quando eu carrego no disparo a batata salta da minha mão. Ok, vou perder este nível. Não estou a perceber como é que isto funca. Ui, é só para trás e para a frente. Então, amiga, põe lá mais uma batata. Espera aí. Amiga, não me digas que vais fazê-lo do nível da cantina. Não, estou sofo. Amiga, não me digas. Hum, acho que ele está a se rir. O que é que foi, gato? Ah, perdi a mesma. Então. Tenho direito a ir para o outro nível, apesar de ter perdido. Oi. Estou a achar este jogo muito estranho. Eu não me lembro disto não deixar passar do nível tão facilmente. E não sei se você já repararam, mas estamos a falar do loading de 2 minutos para gameplay de segundos. O que é que este jogo fica para a rir. Tem estes loading todos e só jogo grandes lunes. E aí E aí E aí E aí E aí Eu acho que o objectivo é fazê-los baterem no trampolim para eles não irem embora, mas... Cheguei em terceiro lugar. Vou clicar no enter. Fugiu um. Fugiram dois. Isto é muito para a pessoa estranha. E pelos vistos passei. Vamos outra vez ao teléfono. Vamos lá ver se isto não pede para mudar ao lado da K7. Acho que deste lado já não tem nada. Olha onde está. Tchau. 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 Contra um posto e perdi. Ah ok não. Não posso ir contra. Então. Fuck man. O que é que aconteceu aqui? Eu nem joguei. Isto nunca me aconteceu. Eu quando carregava isto. Eu quando perdi. Eu tinha que repetir os níveis. Isto agora está me a deixar avançar os níveis todos. Será que isto foi porque eu carreguei o jogo em modo 128k? Olha esta é nova para mim. Eu nunca na vida joguei este jogo tanto tempo. Nem tão longe. Olha que se diz. Pelo menos dá para testar a caça é toda. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL OK, o que é que eu faço agora? OK, nenhuma direção parece funcionar. É que isto não tem som nenhum, portanto eu nem consigo perceber o que é que se passa aqui. Será que é por causa da malta que ressona e eu tenho que os impedir de ressonar? É que eu faço agora. É que eu faço agora. É que eu faço agora. ENTER Não estou a perceber o que é que isto é para fazer. O gajo parece que está a fazer costas aos outros mesmo. Agora consegui voltar a deitar-me e estou a recuperar a vida. Oi, oi que alguém está a ressonar. Levanta-te lá. Olha. 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 Tem uma ciência qualquer que eu ainda não percebi. Só que não consigo perceber quem é que ronca para eu ir lá. A gente já está a fazer barulho. En... Não. Já perdi. Pum... ENTER. ENTER outra vez. OK. ENTER. 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 ENTER outra vez. Está ali o All, quer dizer que é todos os níveis, clicar no disparo, e ah, dei a volta. Como é que isso é possível? Perguntam a vocês, não faço a mínima ideia. Searching. Muito bem. Portanto, deste lado já não tem mais, quer dizer que já foi só experimentar do outro lado da K7. Não, do outro lado da K7 é jogo normal, portanto terminei o jogo. Isto foram todos os níveis do nosso amigo, Steer Crazy Bobo. Epá! Isto carregou em modo 128K e não teve som. Não carregou os níveis todos de uma só vez. Deixa muito a desejar. Deixa muito a desejar. Então este bloco aqui em que tínhamos que ir acalmar quem estava a roncar para nos deixar dormir, não deu para perceber nada de quem é que era quem. O outro de descascar as batatas era fazer para trás e para a frente e carregar no fire quando a batata estava mais descascada. O outro da comida era subir, apanhar a tigela ou o pote da sopa ou da comida e depois vir para baixo, para a direcção dos bonecos, clicar na direcção deles e no fire durante uns segundos para lhes dar de comer. O da eletricidade tínhamos que nos desviar dos fios rebentados que estavam no chão. E muito sinceramente, sem som, este jogo foi fraquíssimo. Com um som se calhar seria bem melhor. Mas não sei. Logo se vê. Olha, se houver um hack disto com um som, como deve ser, eu depois mostro. Até à próxima.